Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja, nós vamos agora prosseguir o culto, que é a preparação para a Santa Ceia, que é domingo, vencendo os gigantes, e hoje também segue mais uma etapa da mensagem. É uma mensagem que relaciona-se com o cristão, que é abençoado, mas com o passar dos anos pode retornar aos gigantes. É a mensagem que está sendo ministrada. Então vamos passar hoje para mais uma etapa, apesar do tempo chuvoso, vamos continuando com os fiéis que têm vindo até domingo, completando a mensagem. Então o texto básico que está sendo lido, aí no domingo teremos a parte mais principal e fundamental, vamos ler em 2 Samuel, onde está sendo feita a leitura, No capítulo 21, a leitura agora segue, porque ontem falou de Safi, foi destruído por Sibecai, agora o verso 19, que é outra parte que vamos ler, e essa parte tem algumas traduções diferentes em algumas Bíblias. Então vamos ler. 2 Samuel 21, 19. Houve mais outra guerra contra os filisteus na região de Góbe. E El Hanan, filho de Jaaré, Jaaré Origim, ou Belamita, feriu a outro irmão de Golias. Aqui diz que ele se chamava Lami. Em algumas Bíblias está feriu Golias, em algumas está irmão de Golias também. Então diz aqui que ele não era filho, esse aqui parece que é chamado meu irmão. Mas aqui diz Lami, que pode ser o irmão parecido, ou quase gêmeo, hoje é teu, e cuja lança era a haste, como órgão de um tecelão, ou seja, quase 3,80 metros de tamanho. E aí então, El Hanan, o Belamita, feriu a ele, e o matou. Chamado irmão parecido de Golias, chamado Lami, que é o que está sendo relatado hoje. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, estão recapitulando para irmos sempre tendo a visão clara da palavra de Deus. Gigantes como surgiram. Base Gênesis, quando os filhos dos homens, ou melhor, os filhos de Deus, vêm aflingir os filhos dos homens, ou mulheres formosas. Daí surgem os helaquins, que são anjos, que adentrarem mulheres. Como que isso ocorre? É pelo princípio da transfiguração. Os anjos podem transfigurar, tem anjo e luz. Quando Jesus está lá no monte da transfiguração, ele estava como um ser humano comum, mas nota-se que ele transfigurou em ser espiritual. Então a transfiguração pode mostrar que há princípios no mundo espiritual que podem tornar carne. É a tradução do original. Então por isso que lá anjos transfiguraram em seres humanos, adentrarem mulheres, gerou os gigantes. Essa é a tradução mais adequada. Então esses gigantes são destruídos no tempo do dilúvio. Mas muitos ainda relatam que existiram ainda outros. Não sabem como. Se foi de forma genética, se os genes de algum ser humano, até descendência de Noé, daqueles cem cão e jafé, podem ter tido algum gene recessivo de gigante. É o que pode ter ocorrido. Sim, a ciência tenta explicar geneticamente, mas não interessa esses pormenores. Interessa saber que os gigantes apareceram de novo no tempo do rei Davi. E então aparece Golias. Golias quer dizer aquele que vive na carne. Então veja bem, Golias desafiava Israel no exército filisteu, no tempo do rei Saul para destruir Israel. Ninguém ousava lutar. Mas aparece Davi, um pastor de ovelhas jovem, e ele quer desafiar o gigante. Dá armas para ele, ele não aceita. Mas ele vai no rio e pega cinco pedras, seixos. Como que foi só cinco? Por que cinco? Então ali foi um ato profético que Deus levou Davi a fazer. É 1 Samuel 21, 40. Cinco por quê? Ele usou só uma, que foi a destruição de Golias, mas as outras quatro. Deus já estava profetizando para Davi que lá na frente ele já teria unção para vencer os outros quatro. Por isso que tem cinco pedras no alfalge de Davi. Mas aí é um segredo espiritual que vai estar reservado para a Santa Ceia. Caso você venha, como ter a unção que vence os gigantes que voltam. Então passou muitos anos, mais ou menos 25 anos, Davi já no ápice do reinado para trazer a glória de Deus na terra, mas de repente voltam os gigantes através do exército filisteu. E de uma hora para outra aparece um lá, Esbibenob, da mesma altura do gigante Golias. Quais três metros de altura, uma espada nova. Davi vai lutar com ele e acha que ia vencer de imediato, porque ele lembrou que ele venceu Golias vinte e tantos anos atrás com uma pedra só. Só que Davi não prevalece. Não é o que foi relatado? Por que Davi prevaleceu contra o primeiro gigante? Porque Deus entregou na mão dele. E aquele primeiro gigante é carnalidade. E a carnalidade não pode aproximar dela. Por isso que ele vence longe com a pedra. Naquele momento, Davi era consagrado, fiel, dedicado, de adoração, dedicado a Israel. Mas depois de muito tempo, Davi já não estava mais com essa força da juventude, ele já havia casado, tido mulheres, filhos, tantas coisas já tinham ocorrido. Mas Deus deu a vitória para ele, mas não através dele. Então veja que Abissaí vem ao socorro de Davi e vence e mata o gigante. Então Abissaí quer dizer aquele que tem o Senhor majoritário, o Espírito de Deus que dá a palavra final. Abissaí quer dizer cheio do divino, cheio da glória de Deus, aquele que é o majoritário. Então muitas vezes o passado vai querer voltar. É isso, Bibenob. Aquilo que você tinha antes de converter ou durante a conversão e Espada Nova é algo novo do problema que surgiu lá no casamento, lá na família, lá nos filhos, na igreja, na vizinhança. O inimigo tentará ressurgir o passado para acusar. Mas se você estiver sujeito ao Espírito de Deus, ele é o dono e você não toma posição mais a não ser Espírito de Deus dando a palavra final, ele te protegerá, te socorrerá para que nenhuma acusação pese sobre a sua vida. Aí você não desanima. Então muitos ministérios vão acabando porque não combatem os gigantes que voltam. Luta, labuta, corrupção, politicagem, engano. O inimigo volta para destruir a obra de Deus. e as pessoas se acomodam. A igreja está forte, muito dinheiro, muito político, e agora está poderosa, tem TV, rádio, como muitos pensam. Mas esquece que os gigantes podem retornar. Porque se ocorreu com Davi, ocorre com a igreja, que é um retrato, é uma sombra. Mas se tiver a unção que vence, prevalece, porque Davi prevaleceu. Depois veja que Bibenob é vencido, mas logo quase mata a lâmpada de Israel. Depois vem outro que já foi falado também, que é Zaf, que é aquele que quer ver a nossa imperfeição ou impureza. E se becai, o Senhor nos sustenta, destruiu a ele. Nem Davi. O inimigo começa a ver só imperfeição. A igreja não faz isso, o pastor não faz isso, e começa só a atacar, e só olha o que não fez. Mas o que já fez de bom, ninguém vê. Só fica cobrando e acusando. É a obra de Zaf, um gigante para perturbar o povo de Deus. Mas se becai, quer dizer, aquele que nos sustenta, aquele que nos justifica, já derrota esse mal. Mas se você se deixar levar por acusação, pelo que as pessoas dizem, você acaba sendo derrotado. Nós não temos que viver pelo que as pessoas dizem, mas sim o que Deus nos fala de nós. e Deus nos fala que somos semelhantes de Cristo. O mundo nos chama de tudo que pode ser chamado, mas Deus nos vê semelhantes de Cristo. Então sempre viva dessa maneira. Para o mundo somos lixo, mas para Deus somos herdeiros de Cristo. Então por isso que precisa muito da visão da herança em Cristo para não se abalar com o que o mundo vai falar, as pessoas, as acusações de imperfeição, de tanta coisa. E muitos acabam caindo. você pode notar que muitas igrejas começam a combater o mundo, acusando, atacando, pagando com a mesma moeda, aí vira aquela briga de religiosidade que não leva a nada. Isso que o inimigo quer, levar briga, guerra santa. E muitos pregadores estão aí brigando com o mundo por filosofias, por teologias e acaba levando mais ódio ainda. E o cristão não tem que fazer isso. Nós temos aqui viver o que somos em Cristo, semelhança dele. Se bate numa face, oferece outro. Se caminha uma milha, obrigado, caminhe duas. Não é o que Jesus falou? Senão, o gigante vence. Então, Davi enfrentou pessoalmente esses gigantes. Agora, veja bem que tem outra situação agora, que veio outro gigante depois. E aqui há uma confusão assim, doutrinária ou de escritas devido a várias Bíblias que tem. Uns falam que é o mesmo nome de Golias, outros falam que é parecido com Golias, outros até outro nome, Lami. Só que Lami quer dizer que tem semelhança do irmão, é o outro Golias, Lami. E aqui declara que Elhanã, filho de Jará Ogerim, o Belamita, destruiu a ele. E a haste dele, uma lança, como órgão de tecelão, quase mais de três metros de comprimento, tamanha a lança, e mesmo assim não adiantou. Elhanã o destruiu. O que é Elhanã? Então existe aqui uma tradução sobre Elhanã que é muito clássica, ou seja, a maioria das pessoas já conhecem, que é Deus é cheio de graça, Deus é gracioso, o que é graça? Favor que ninguém merece. Então a palavra declara que esse outro Golias ou Lami, irmão ou da mesma fisionomia do irmão ou até filho também, mas parecido com o pai, que é outra tradução, veio atacar também Davi. E veja bem o sentido dele, vingança pessoal, porque ele se parecia com o outro Golias. Então ele falou, vou lá vingar pessoalmente, eu vou enfrentar todo Israel, mas eu chego perto de Davi e mato. Vingança pessoal. O que é uma vingança pessoal? Passa um tempo, a pessoa não esqueceu o que você fez, ele vai falar de você, vai denegrir, vai vir pessoalmente com o tempo para vingar, falar na sua cara, vingança pessoal é isso, marca você e demora um tempo para vir, mas um dia ele quer cumprir aquela vingança, aquele ódio, a morte, a ser muito discriminoso, passa um tempo e de uma hora para outra pessoa leva um tiro, morre, não sabe porquê, aí vai descobrir era uma vingança pessoal de muitos anos atrás, um familiar, uma pessoa, então esse outro Golias, ou Lami, tem esse sentido espiritual, vingança pessoal, mas é o Hanão destrói, quer dizer, o Senhor é gracioso, como que vence isso? Então você tem que tomar muito cuidado com os gigantes que voltam, a palavra declara lá em Tiago, que é uma passagem muito clássica, que você pode até aí marcar para ler também, veja lá em Tiago 1,19, todo o que serve a Deus, toda pessoa que serve a Deus, seja sempre pronto para ouvir, mas não fala nada, sempre pronto só para ouvir, dar atenção, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, assim é o cristão, você fica ouvindo só, lá na sua casa, a mulher grita, o filho grita, o vizinho grita, o patrão grita, e te cobre, te fala, só ouça, dê atenção, não fala nada, pronto para ouvir, tardio quer dizer que demora, a vez nem fala nada, só fica ouvindo, tardio para falar, tardio para irar, pode ocorrer que você falhe ainda alguma coisa, mas bem calmo, e tardio para irar, mas só que a ira não pode passar sobre o sol, o que que a ira passar sobre o sol? porque o sol vai se pôr ao longo do dia e na tarde, qualquer desavença que você tiver, você não pode deixar passar ela para outro dia, porque ela vai virar outra coisa no outro dia, e no outro dia não resolve, em uma semana o problema já triplicou de tamanho, vai te destruir, é o ataque desse gigante, ele ataca para você falar, para você irar e não resolver, se passar a ira um dia, como está em Efésio, não ponha o sol sobre a vossa ira, que Paulo escreveu, você vai notar que aquele pequeno probleminha, uma gota d'água vai virar uma tempestade, depois não se resolve mais, de tanto falatório, por isso que acaba casamentos, acaba amizades, acaba pessoas na igreja, por quê? A pessoa não foi pronto para só ouvir, logo já ele já quer falar, e o cristão tem que ser tardio para falar, e tardio para irar, e quando ira, quer dizer, ele quer justificar ainda alguma coisa, mas resolva no mesmo dia, e certo que solucionou tudo, porque se passar para outro dia, a destruição certa, é como uma bola de neve que desce a montanha, andou 10 metros, já virou uma avalanche, assim é muito destruição, depois não conserta, você pode notar que as rixas entre os ministérios, começam a palavrinha um com o outro, passam a semana, já está quase um querendo matar o outro, e é crente, nas igrejas, nos ministérios, nos ambientes de trabalho, nos casamentos, uma coisa simples para resolver, logo a mulher já ficou irada, o homem, e aí já virou ódio, e tendência de mal, de destruição, porque esse é o gigante que volta, esse é o vingativo segundo Golias, chamado Lamy, que nessa tradução aqui diz que parecia com o outro Golias, mas não diz que é irmão, aqui diz que é semelhança da fisionomia, com o mesmo intento de vingança, porque na realidade, se era irmão de Golias, então a idade deles seria maior, mas aqueles estavam sempre na mesma faixa de idade, aqueles gigantes, mais ou menos 25 a 30 anos, era o tempo que tinha transcorrido, da morte do primeiro Golias, que Davi havia matado, então essa é a situação dos gigantes que voltam, então você pode ter certeza, mesmo que você é crente, se converteu, casou, vai casar, está solteiro, ou trabalhando, você tem vitória ao longo do tempo, mas a história indica que os gigantes retornam, aquilo que ocorreu no passado, aquilo que vai te acusar as imperfeições, aquilo que vai te levar a falar coisas indevidas fora do tempo, para você irar daquilo que foi falado, porque os assuntos, quando produzem ira, é porque começam a falar alguma coisa relacionada a sua vida pessoal, porque ninguém vai irar porque está te elogiando, ou te está agraciando, ou está fazendo o que você pede, não há como uma pessoa irar porque você está sendo bom para ele, na realidade a ira no casamento, na família, é porque a pessoa começa a insuflar, começa a falar, a falar, aí você tem que só ouvir, está ardido para falar, está ardido para irar, e se irar para justificar, resolva naquele dia, porque se for falar para o outro dia, é destruição certa, não põe o sol sobre a vossa ira, a destruição vem, a destruição vem desse Lamia, ou se Golias, dessa forma, os gigantes que retornam, e aí, a destruição é quase que total, então Davi passou essas situações, no reinado dele, mas veja que quem foi resolver, foi os valentes de Davi, não mais ele, por isso que nós devemos depender um do outro, do Espírito de Deus, da igreja, da unção de Deus, porque nem sempre vamos vencer o gigante sozinho, ou seja, pelo menos com a prática da palavra, temos que lutar, para vencer os gigantes, ou os filhos de Golias, mas muitas vezes não é sozinho, muitas vezes nós dependeremos, de algumas pessoas, para orar, para ajudar, para aconselhar, para interceder, como no caso de Davi, veja lá, que a Bissaí veio ajudar, no caso, do gigante Esbibenob, Sibecai, no caso, de Saf, que veio atacá-lo, El Hanã, que veio ajudar, quando veio Lamia, o segundo Golias, sempre houve alguém, e resolveu rápido, no caso de Davi, Esbibenob quase o mata, e Davi era ungido, então veja, porque que Deus permitiu isso, para mostrar que com o tempo, a igreja gloriosa, tem que estar sempre unida, em fidelidade, quando não há isso, há uma derrota certa, o grande problema é esse, as famílias, não vêm, as pessoas, não se dedicam, não quer a visão gloriosa, e a visão gloriosa, ela aponta lá, para Davi, porque Davi começa, com a visão de Deus, só, mas os valentes, se juntam a ele, num só coração, numa só fé, num só amor, por isso que, conseguem vencer, os outros gigantes, porque havia unidade, do caso contrário, não, você pode ver, que as igrejas, hoje não há unidade, as pessoas juntam, nos ministérios, só para campanhas, mas não há, um mesmo coração, uma só fé, um só amor, na visão de Deus, assim, um ajuntamento de gente, em prol de bênção, não da visão de Deus, na maioria das vezes, aí os gigantes voltam, e acaba causando, a destruição, então, na oração, de hoje, somada, às anteriores, é essa questão, em relação, ao segundo Golias, então, há essa divergência, não, da palavra, mas dos tradutores, que traduz, Golias, porque lá no original, fala, Lamy, Lamy quer dizer, semelhante ao irmão, Golias, ou, ao Golias, aí muitos acham que, seria filho, ou irmão de Golias, mas na realidade, é um filho, parecido com um pai, idêntico, porque ele vem vingar, de Golias, vingança pessoal, ele não estava nem interessado, em matar outros soldados de Israel, o segundo Golias, não tinha interesse, em matar generais, soldados de Israel, ou pegar riqueza de Israel, era vingança pessoal, ele estava ali, com aquela lança, de quais três metros, para justamente, chegar perto de Davi, com mais facilidade, ele não queria matar ninguém, só Davi, vingança pessoal, e, Reu Hanan, quer dizer, Deus gracioso, que destruiu ele, o que é a graça de Deus? A graça de Deus, é resumida, dessa maneira, nós temos que estar, pronto para ouvir, senão, não cumpre a justiça de Deus, isso é a graça de Deus, se você não for pronto, para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, não opera a justiça de Deus, a graça dele, não vai operar, você vai ser derrotado, pelas suas próprias palavras, pela sua ira, que o inimigo vai provocar, mas a igreja gloriosa, ela já fica atenta, está tendo, uma falatória na família, o gigante está querendo voltar, então fica alado, pronto para só ouvir, pode vir, pessoa fala de todo lado, parente, próximo, filho, sogra, sogro, tio, primo, seja quem for, vai falar, o passado tentará voltar, então fica aladinho, fale menos, pronto para ouvir, tardio para falar qualquer coisinha, mesmo, o mínimo, e se for falar, não deixe passar para outro dia a ira, porque, não põe o sol sobre vossa ira, porque a tempestade, virá de um pequeno copo d'água, depois para resolver, é trágico, mas quem provocou o mal, que vai ter a derrota, se você não foi motivo, do problema, Deus te imunizará, e te dará defesa, mas o cristão, que provoca a ira, o falatório, ele será derrotado, pelo gigante, e isso vai ocorrer, ou pode ocorrer, ou talvez nem ocorra, mas quem tem a unção, contra os gigantes que voltam, prevalecerá, amém, então essa é mais uma fase, da administração, amanhã, parte para uma parte, quase final, agora o fundamento, principal da campanha, domingo à noite, com a grande santa ceia, então que você tenha dado crédito, e mais palmas, para louvar o santo nome, do nosso salvador Jesus, então fique de pé, irmãos e irmãs, vamos então orar, Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo, a esta campanha, a esta ministração, ó Deus, a esta campanha, que vai seguindo, até domingo, com a grande santa ceia, louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus, Pai amado, nos livra do pecado, nos livra do mal, nos livra da carnalidade, carnalidade, aceitamos o Seu propósito de Deus, na nossa vida, fora disso, não aceitamos, Pai amado, tudo que é do engano, tudo que é negativo, tudo que é satânico, tudo que é maléfico, seja desbaratado, em nome de Jesus, que venhamos prevalecer, contra os gigantes que voltam, nos ajuda, a vencer a carnalidade, a vencer, ó Pai, o passado, a vencer, ó Pai, as acusações, a vencer, ó Pai, as imperfeições, nos ajuda, Pai, a estar todo dia, pronto para ouvir, e nada a falar, tardio para falar, tardio para irá, senão não opera a justiça de Deus, e, senão, a palavra diz em Efésios, não ponho o sol, sobre vossa ira, irai-vos, não pequeis, porque se pôr o sol sobre a ira, passar para outro dia, vai virar uma destruição, que depois não tem retorno, é a volta dos gigantes, que matam muitos desta forma, tenha misericórdia, ó Pai, derrama a tua unção, sobre todos nós, derrama da tua presença, sobre todos os presentes, opere, no dia de hoje, mesmo com o tempo chuvoso, mesmo com o temporal, os que vieram, sejam agraciados, com a graça, a unção, e o poder do Espírito Santo, aviva a tua igreja, Pai, que todos permaneçam firmes, abençoa amanhã, mais uma etapa desta campanha, que vai seguindo até domingo, com a Santa Ceia, nos cobre com o teu sangue, Pai, nos ajuda, a ser fiel, a ser dedicado, a ser, ó Pai, cheio do teu Espírito, nos livra dos caminhos tortuosos, do engano, nos livra de tudo, que fere a tua santidade, nos ajuda, Pai, a vencer os gigantes, Davi, tentou lutar com os gigantes, que voltou, quase morreu, porque ele dependia também, dos valentes, assim, a igreja é gloriosa, a visão é dada, mas ela prevalece, se houver unidade, de um só coração, de uma só fé, de um só amor, para a obra de Deus ser feita, Pai, que haja em nosso meio, um povo de uma só fé, um só amor, um só coração, para a visão de Deus, confirma sim, tão grande, avivamento, nos livra do mal, nos cobre com teu sangue, nos perdoa de todo pecado, de todo mal, e nos ajuda, a estar sempre pronto, para ouvir, e nem falar nada, tardio para falar, tardio para irar, Pai amado, é melhor, então, ir para a tua glória, do que, ó Pai, ferir a tua santidade, é melhor partir, do que, ó Pai, entristecer o teu espírito, nos ajuda, portanto, ó Pai, a viver em santidade, com teu espírito, para vencer os gigantes, que retornam, nos ajuda, Pai, a prevalecer todo dia, com a graça do teu espírito, a viver a visão de Deus, que tu deu, a Pai, muitos anos, até mesmo antes de casar, até mesmo antes desse ministério, ou de outros ministérios, Pai, tu deu aquela visão, e nem sabíamos nem, a leitura bíblica ainda, não tínhamos nem conhecimento de nada, mas, tu manifestou a tua glória, e declarou a pregoai, o que ele é dado, e assim estamos fazendo, ó Pai, mesmo que haja, rejeição de muitos, mesmo que muitos não aceitam, ou até pessoas próximas, ou parentes, que nem creto dão, mas importa, fazer a tua vontade, bendito nome de Jesus, o Filho de Deus, Pai, nos ajuda, a prevalecer, na batalha espiritual, nos ajuda, Pai, a ter a unção, que derrota os gigantes, que voltam, para a glória de Deus, que se aproxima, para o grande dia do Senhor, que está tão próximo, vida abundante, para todos, nos cobre com o teu sangue, nos enche o teu espírito, nos livra do mal, e aceitamos, é o plano de Deus, Pai, a tua vontade, que tem que se estabelecer em nós, todo dia, nada de nós, é a tua vontade, já escrita lá no céu, que aceitamos, todo dia, Pai, em nome de Jesus, o Filho de Deus, confirma, esse tão grande, avivamento, e mais um dia, preparando, para a grande Santa Ceia, domingo à noite, louvado o nome, de Jesus, o Filho de Deus, amém, e graças a Deus, uma salva de palmas, para louvar o Santo Nome, do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, não faça uma fila, você vai receber mais uma unção, vencendo os gigantes que voltam,